A polícia civil está tentando localizar o segundo envolvido que teria participado de um assalto. Um roubo de moto na cidade de Cambé. Um foi apreendido, ou foi preso, né, em flagrante, não era menor, é maior de idade, foi preso em flagrante, porque a vítima jogou o carro em cima do bandido. O segundo sumiu, mas está sendo procurado. A vítima havia acabado de subir na moto que estava estacionada na calçada, em frente à casa da sogra. A câmera de segurança registrou o momento em que os dois bandidos chegam. Um deles com a arma em punho dá a voz de assalto. Enquanto o outro fica logo atrás. Em seguida, o criminoso que está à frente passa a arma para o comparsa, os dois sobem na moto e fogem. Na fuga, o ladrão que conduzia a moto perdeu o controle e acabou caindo. Fábio Danilo Checon, de 18 anos, foi preso em flagrante. A polícia de Cambé está tentando descobrir quem é o comparsa que estava com ele. O que foi autuado é o Fábio Danilo Checon, ele que tem 18 anos, ele não quis dizer quem era o comparsa. É, ele disse que não lembra quem que é o comparsa, não lembra de ter cometido o crime. Enfim, foi muito estranho a versão que ele deu, de não conhecer o comparsa e de não saber o que tinha feito minutos antes. As cenas foram todas registradas por uma câmera de segurança e ela mostra que este homem que está sendo procurado, que acabou fugindo, usa uma camisa do Palmeiras. Quem o reconhecer pode denunciá-la à polícia. Sem dúvida nenhuma, embora nós já estamos efetuando dirigentes para identificá-lo. É muito possível que a gente vá conseguir até o final de semana. No entanto, quem souber qualquer notícia referente a este elemento que participou do crime, pode nos acionar que nós vamos fazer com que ninguém saiba quem fez a denúncia, para que a gente também possa aprender esse segundo elemento. Tá aí, ó, esse segundo elemento aqui, ô Luciano, já tem uma informação de onde esse cara é, hein? Já tem uma informação. Depois eu vou passar para você de onde esse bandido é, entendeu? Já te passa, daí é só você e o Silveira dar o bote, entendeu? Eu vou passar, depois eu vou mandar a mensagem, já chegou aqui a informação de onde se imaginar onde o segundo é, tá? Vou passar para o Luciano, investigador da Polícia Civil lá, que trabalha com o doutor Algacir, no primeiro DP da cidade de Camberra.